Fala, fala rapaziada, Igor aqui trazendo mais um vídeo para o canal Dessa vez eu vim trazer mais um vídeo para os Mentes Físicos Pro Que são grandes promessas do Brasil para a Liga Profissional Então, como de praxe, Culturismo DC lá no Instagram Se você curte fisiculturismo, você curte culturismo de casa Último post, teve a apresentação de um atleta, o Elinaldo Almeida E teve também um post com um texto muito bom Eu acho que vocês vão gostar bastante de ler, então corre lá para ler E a foto do Magnífico de Labrada Culturismo DC, aqui está o link do canal Vamos lá participar, dar o like e comentar, beleza? Então, para começar o vídeo de hoje, vamos começar com essa fera, Igor Ponchê O Igor Ponchê é um cara que veio se destacando bastante Ele é overall do Arnold Ohio Ele é overall do World Junior E ele é overall do Arnold Brasil Então, você vê aí a quantidade de título E o tamanho dos títulos que esse menino carrega O Igor Ponchê, ele já está aí na Mente Física já há alguns anos Já tem o seu Pro Card há alguns anos E é um cara que vem sendo bastante conhecido Principalmente no meio da internet Porque há algum tempo ele entrou para o time da BATV Então, vamos ver como foi a pose do Igor em um dos seus campeonatos Igor Ponchê Então, essa foi a apresentação do Igor O Igor, ele sempre apresenta um condicionamento muito bom Mas um probleminha que acontece com ele é que o Igor é bem, bem baixinho Aqui, confrontando outros competidores em uma das suas competições Vocês veem que o Igor é bem pequeno Então, ele acaba, entre aspas, se perdendo em meio aos demais competidores Que apresentam uma altura maior com um volume maior Então, fica meio difícil ele confrontar Mas, com certeza, é um shape que destaca bastante Principalmente quando ele está em confronto Quando se chama um call-out Vocês entendem? Quando fazem uma chamada Se os árbitros pedem lá 2, 3, 4, 5, 6 competidores E aí, é nessa hora que o Igor tem mais chance de destacar E mostrar o seu condicionamento Conjunto com o seu volume Por conta da quantidade menor de atletas Mas, é como já aconteceu Isso não quer dizer que ele é um competidor ruim Se não, ele não tinha todos os títulos que tem Com certeza, ele é um competidor muito bom E ele, por mais que seja baixo Ele se destaca sempre pelo seu ótimo condicionamento Apresentado nas suas competições E pelo volume proporcional ao que pede a categoria Aqui, ele está ao lado do fenômeno do Felipe Franco Que esqueceu de dar uma puxada aqui no dorsal Vocês veem aí Aqui, a gente já consegue perceber que o Igor se destaca sim Quando ele está com alguns atletas em cima do palco Por mais que ele seja baixo E vocês veem que ele é o mais baixinho do line-up E eu quis trazer esse post especificamente do Igor Porque eu acho bastante pertinente o que ele escreveu E eu vou ler pra vocês aqui, fechou? Ele agradece ao Felipe Franco e descreve Não sei bem como descrever o que rolou ontem Dividir o backstage e o palco com você foi um prazer enorme Passou um filme na minha cabeça E é isso mesmo, independente do que vão falar, pensar Creio que a maioria o acompanha desde o início E foi o primeiro brazuca a se profissionalizar na categoria Eu comecei a competir vendo você ganhar o Arnold E se profissionalizando Estar hoje dividindo o mesmo palco com o condicionamento no nível Também é extremamente satisfatório Valeu Felipe pelas palavras E por ser quem é, muita gente julga sem conhecer Admiro demais E outra Não vejo vantagem nenhuma nesse esporte Que já é tão difícil de seguir aqui fora no nível dos caras Nós brasileiros nos atacarmos como se fossem os piores inimigos Se tratando como rivais e querer foder um com o outro Lógico que sair na frente de algum dos países é bom Mas acho que temos que brigar Para estar todos no topo Não querer derrubar no meio do caminho Só um desabafo Segue o baile Então é isso que vocês veem Que o Eagle é bem pequenininho Mas ele vem sempre com um condicionamento muito bom Por ser baixo Ele já apresenta um volume muito legal E é um cara que eu admiro demais E que ele tem que ter cuidado Porque se acabar enchendo demais Ele vai chegar lá incluindo todo mundo Porque ele é baixinho E concentra bastante massa muscular Mas o Eagle é um jeito espetacular Vocês podem ver aqui o oblíquo super marcado Com o peitoral bem cheio Abdômen bem marcado Bem demarcado E umas panturrilhas animais Vocês podem reparar aí que as panturrilhas do Eagle são muito boas Então para o Eagle foi isso É um atleta que tem um potencial enorme E que provavelmente suba nas Muscle Contest aqui do Brasil Beleza? Então vamos lá para o próximo Para o próximo atleta Eu trouxe esse cara que provavelmente também sobe nas Muscle Contest aqui do Brasil Que é o Caio Panain O filho do Ricardo Panain Que assim como tantos outros brasileiros Ele também é dono de vários títulos do Arnold Classic Lá de Ohio O Panain aqui apresentando seu sorrisão de Men's Physique Que tem uma linha de shape boa Ele tem um volume legal Ele entra bem condicionado E por mais que o peitoral dele Muita gente Não agrade muita gente Eu considero sim o Caio um cara bastante competitivo O que eu acho que falta para o Caio É prosseguir em competições É competir mais vezes A gente sabe que o custo é muito alto A gente sabe que bota saúde em jogo Mas que o que falta para o Caio É realmente dar sequência em várias competições E mostrar mais seu rosto Dentro da categoria profissional Você viu que é um volume muito bom Bastante detalhe nas costas Por mais que o volume das costas não seja tão absurdo Mas você vê que o detalhamento é muito bom Bastante corte Mostrando cada músculo que tem ali Entra sempre muito bem O oblíquo sempre muito marcado Tem uma linha de abdômen praticamente perfeita É uma linha de abdômen que eu acredito que todo mundo queria ter Tem ótimos braços Os ombros chamam bastante atenção Tem uma cintura escapular muito boa Então o Caio é um cara que eu acredito bastante E que eu sei que se ele continuar competindo Continuar dando as caras Ele vai dar muito trabalho na categoria Pro Na liga profissional E ele vai brigar por muitos títulos ainda Aqui eu trouxe para vocês a evolução dele na pose de costas Para mostrar mais uma vez que ninguém nasce pronto Você vê aqui um certo nível de massa muscular Na primeira foto Mas depois você vê um nível de massa muscular E a gente ainda consegue ver muito bem O detalhamento das doceias do Caio Aqui você pode reparar que Ele realmente se destaca Quanto aos demais atletas Ele apresenta bastante corte Ele tem uma separação muscular bem legal Possa ser que isso não agrade alguns atos ou o público Mas querendo ou não é uma característica dele Você vê que a dorsal sai bastante É que ele mantém a linha de cintura Um abdômen bastante bonito Um abdômen bastante buscado por muita gente Então é isso Para o Caio acredito que falta realmente mais constância nas competições Assim como para vários outros brasileiros Então para o vídeo de hoje foi isso rapaziada Se você não segue os caras Segue lá o H.Ponche Que é o Igor Ponche E segue lá o Caio Panain O Caio Panain lá no Instagram E não se esquece de acompanhar a página Com o Trujinho de Casa Eu garanto que você vai ficar por dentro de tudo Do meio fitness e bodybuild Fechou? Então é isso para o vídeo de hoje Valeu todo mundo mais uma vez Se quiser ficar por dentro e já sabe o que fazer Deixa o like aí Se inscreve no canal E deixa seu comentário Para a gente bater aquele papo aí Fechou? Então é isso rapaziada Valeu todo mundo que está junto E tamo junto é nóis Fui! Tchau!